Sexta-feira vai ter a rinha. Minha mãe entrou no quarto... Você tá com galo? Então, foi essa fita. Foi essa fita. Ah, sério? Minha mãe entrou em choque. Ela falou, Leandro, envolvido com briga de galo na minha casa não vai dar, não. Volta pro rap, filho. Rap até vai, mas... Ela falou, não, na minha casa você não vai meter rinha. Não, não. E cadê os desenhos, filho? Que porra é essa, tá ligado? Não, e o desenho também, ela não chapava nos desenhos. Mas sabe qual que é a fita? Uma vez ela falou um bagulho. Pra minha esposa, mano. Ela falou assim, a melhor coisa que esses meninos fez foi não ter me escutado. Se eles tivessem me escutado, eles eram dois excelentes serventes de pedreiro. Tá ligado, mano? Essa é a forma da minha mãe demonstrar afeto, que ela é durona também. Cara, ela é dura, né? Tá ligado? Então, tipo... Era difícil ver isso, né, mano? Imagina, tipo, naquele momento, tipo, seu filho falar pra você, ah, vou ser artista, vou fazer música. Hoje tem rede social, tem uma... Naquele momento, eu tô fazendo música. Obrigado.